E vamos então na sequência, já tá levando, ó, o Roy Freyman, ó, mas não é possível, não deu nem... O Bob Sparkplug e Holly, você sabe, o Bob Holly é um piloto de estoque a ar, muito bem colocado, né? O Bob Sparkplug, o Bob Holly, o demigou, sai ali, mas aí, já se ligou o combate aí, ó. Como ele já fez, o primeiro balão deixou de lado, olha só, puxa de louco. Põe, dói barbaridade, hein? Isso aí é com o joelho. Olha como ele faz ali, puxou. E agora, garra na gravata, a garra na gravata, pelo grande, mas em cima é ralinho pra danar. Super cat na manchete, a grande jogada. E aí, ó. Pegou o chute na cabeça. Na cabeça, na cabeça do Raymond. Mas é muito forte o Bob Holly. De novo usa a bola, chega por baixo, passa, vamos ver. Olha o trape. Olha o trape. Que deixa Roy Raymond no tablado, no tablado. Vamos ver o que vai fazer agora o Bob Holly. Vai usar a corda. Foi lá em cima, na terceira corda. No anjo. No anjo espetacular pra fazer. O portador do estado. Uma mistéria fantástica de Bob Holly. O Bob Holly. O Bob Holly. Tchau. Obrigado.